A gente chegando aqui na onda da canivete, descida aí ó, mil e quatocentas e um ano via lá pra Santa Amélia, acolá tá vindo ali devagar, lá na frente tá o seu nargo de Brasilândia, o Fabinho, que é na Aurilândia, ali tá o Bimba, o seu Jorge e o... não sei o nome do outro, né, e eu, né, que eu não posso cortar nelas. Nós tamo aí, acabou de passar um jurosqueirão bom, a capa tá até meio aqui ainda, os meninos tiram a capa não, mas meu boi é meio cestroso, né, Cunhava, a gente tá indo lentamente aí, não tá chovendo mais, mas tá com tempo, hoje tem ela de noite, é isso que é a vida do velho Tom, ah, lá, 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 ó o boivinho aí, Cunhava.